Nem bem a semana começou e hoje também é dia de choro, pois só essa fusão de sons e instrumentos ganhar todos os cantos da sala de exposição do Departamento de Artes da UFPR que abrimos os ouvidos e a alma para uma invenção brasileira por excelência, a Roda de Choro. E o momento não poderia ser mais oportuno. No dia 23 de abril se comemora o Dia Nacional do Choro, uma lembrança do Grupo de Choro do Departamento de Artes ao nascimento de Alfredo da Rocha Viana Filho, ou melhor, Pixinguinha, maestro, flautista, compositor e arranjador que deu aquele impulso para que o choro alcançasse o status de um gênero musical genuinamente brasileiro. O choro é um tipo de música inicialmente instrumental, posteriormente ganhou algumas letras e tal, mas ela tem uma essência, música instrumental brasileira, basicamente nascida no Rio de Janeiro e depois se espalhou pelo Brasil. Hoje tem choro em todos os lugares, em grandes quantidades. O choro é uma música que utiliza inicialmente instrumentos de corda e percussão, basicamente o pandeiro, levemente o tamborim, mas basicamente cordas, sopro, flauta, clarinete e percussão de mão. Esse é basicamente um formato para choro. Choro é uma música que tem um formato que pode ser chamado de um rondô modificado, um rondô no qual se toca um tema A, um tema B, de repente um tema A novamente, um tema C. E nessa forma, no Brasil também colocou seu detalhe brasileiro. O brasileiro é extremadamente enérgico na criação. E o choro é um dos, digamos, dos planetas brasileiros, de muita criação. E agora, feitas as devidas apresentações, o repertório foi uma escolha dos próprios alunos do curso de música da Universidade, que lá da disciplina Grupo Musical 3, trouxeram as marcas de Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Pedro de Alcântara e Valtel Branco. Uma ótima oportunidade para se ter mais intimidade com os instrumentos. A gente faz esse mix, né? Eu acho que a universidade é interessante, né? Para apresentar o choro de um jeito leve, de um jeito que as pessoas se divirtam e toquem coisas bonitas, coisas cheias de afeto, cheias de uma carga emocional que o choro sabe muito bem fazer. E a gente vai ver hoje como é que vai ser, quem vai aparecer. É tudo meio que improvisado nesse sentido. O pessoal fez uma produção muito bem feita, com som e foi feito, como eu falei, um pequeno ensaio e foi pensado. Mas no fim, no fim, o choro mesmo ele é improvisado e quem aparecer pode contribuir, pode dar uma ideia de música também e tocar. Então hoje é um encontro livre para a comunidade que curte o choro e a música brasileira. Então, estamos trabalhando aqui com duas disciplinas. Uma que chama-se Grupo Musical. Então, uma... disciplina que a gente tem prática musical. Vamos fazer, fazer, fazer. E quem escolhe o repertório são eles. Segundo, temos outro curso que chama-se Produção de Eventos Musicais. Então, alunos que aprendem a produzir. Ou seja, preparando o aluno para o mercado. Então, quem está produzindo aqui são eles. Elas e eles. E quem está tocando são elas e eles. Eu estou de... De... A veces toco alguma coisa, mas quando, por exemplo, a baixista chegou atrasada, eu entro e toco. Mas ela chega daqui e sai. Ele é titular. Eu sou apenas um assistente.